Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem pessoal, hoje nós vamos fazer aqui uma live Uma live um pouco diferente Eu costumo fazer essas lives aí Antes da formação das turmas Do curso de alta performance NR13 Que é a live pra tirar dúvidas Da nossa audiência Tirar dúvidas do pessoal que segue A gente aqui no Instagram Então essa live, ela é uma live um pouco mais dinâmica Porque você faz perguntas E eu respondo aqui Diretamente pra você ao vivo Na live, tá bom? Então assim, como que vai funcionar essa live hoje? Hoje, como já foi anunciado Tanto no meu Instagram Como nos grupos da semana de especialização Eu vou responder as suas perguntas Através do card de perguntas Então aqui embaixo Aqui embaixo Você vai ver aí no seu Instagram Um card de perguntas Basta você clicar ali E fazer então a sua pergunta Tá bom? Bem, eu só vou conseguir responder Pelos cards de perguntas Justamente pelo fato de que eu Vou bloquear aqui os comentários daqui a pouquinho Tô vendo o pessoal aqui já entrando Né? Dani já tá aí Francisco Deixa eu fechar aqui O nosso Os nossos comentários Para que eu consiga então Fazer aqui o nosso card de perguntas Beleza? Bem, eu separei algumas perguntas aqui já de antemão Para que a gente consiga já iniciar já a todo vapor Tá? Primeira pergunta que eu separei aqui Foi o seguinte, olha A pergunta foi feita por um dos nossos seguidores aqui do Instagram Que é Para cálculo de produto PV A pressão que deve ser Que deve ser utilizada É a pressão de operação A pressão De projeto Ou a PMTA Então ele tá perguntando aqui Para cálculo de produto PV Qual dessas pressões Que devem ser utilizadas Então conforme o item 13.1.2.1 A linha B Anotem aí Item 13.1.2.1.B Lá fala que o cálculo de produto PV Ele precisa ser usado ali a pressão máxima de operação Ele usa essa expressão Pressão máxima de operação E aí a gente entende a pressão máxima de operação Como sendo a PMTA Exatamente O que é PMTA? Pressão máxima de trabalho admissível E a pressão máxima de operação É exatamente isso É a máxima pressão Que o processo Do equipamento Sei lá Um equipamento Que fabrica doce Um equipamento Que fabrica combustível Que tá no processo de combustível Do etanol Por exemplo Que são as torres de destilação E tudo mais Imagina que aqueles equipamentos Eles têm uma pressão máxima de operação Que é a máxima pressão possível Para aquele processo E a máxima pressão possível Para o processo Geralmente ela é a PMTA Por isso que se calcula então A PMTA Um pouco acima da pressão de operação Que é a pressão de trabalho comum E não a pressão máxima de operação A gente costuma falar assim O equipamento ele pode trabalhar Até na sua PMTA Sim Porque a PMTA na verdade É a pressão máxima de trabalho admissível Então a pressão máxima de operação É igual a pressão máxima De trabalho admissível Então é essa PMTA Ou PMO Como você quiser Que tá lá no item 13.121B É as pressões que tem ali Para você calcular o produto PV Claro né Que você vai pegar volume geométrico Fazer todo um as-built Um desenho do equipamento Vai ter que fazer um cálculo de volume Se ele tem transição cônica Você vai ter que calcular a transição cônica Se ele tem algum item interno Tipo uma Sei lá Um mexedor lá dentro Um agitador Você vai ter que subtrair esse valor Desse agitador interno Do volume geral Volume em metros cúbicos geral Para que você consiga então Fazer aí a sua Seu cálculo de produto PV Beleza? Então é assim que funciona Produto PV PMTA Você vai usar para calcular E a PMTA é em KPA Tá bom? Beleza? A segunda pergunta que eu tenho aqui Para responder para vocês É sobre Informação Olha que legal essa pergunta Fizeram uma pergunta para mim Sobre Bem, além da norma NR13 Na íntegra Que está disponível Para qualquer pessoa Usar Você indica Alguma bibliografia Que considere útil Na área Cara, existem várias Como A parte metalúrgica Para a questão de integridade Então nós temos aí O Copaerte Que fala sobre Metalografia Mas tem um livro Tem um livro Que eu acho que tem que ser Tem que estar sempre na prateleira De quem trabalha com NR13 Que é o livro do Pedro Silva Telles Então o livro do Pedro Silva Telles Que é o Vasos de Pressão mesmo Chama Vasos de Pressão Do Silva Telles Esse é um livro Fundamental Para que você tenha na sua prateleira Na sua estante Então é um livro Então é um livro Que eu recomendo muito Que é o livro Do Pedro Silva Telles Então esse aí Eu recomendo com certeza Por quê? Porque lá É um livro muito prático Ele ensina Por exemplo Você a fazer cálculo De PMTA Cálculo de espessura Mima Dos equipamentos Ele ensina também Ele traz ali Os itens do ASME Quais os itens Quais as páginas Do ASME Que você precisa Olhar Para achar ali Materiais Ou as As tensões Residuais Dos materiais E assim por diante Então Esse livro do Silva Telles É muito importante Que você tenha aí Acesso a ele Beleza? Pessoal Podem fazer as suas perguntas Através do card Aqui Tem um card aqui Você pode clicar Nesse cardzinho Do ponto de interrogação E fazer a sua pergunta Aí Tá bom? Vamos lá Terceira pergunta Que eu separei aqui Enquanto não chega Nenhuma da audiência É a seguinte Panela de pressão Deve cumprir Os requisitos Da NR13? Cara Que louco Essa pergunta Panela de pressão Qualquer panela de pressão É considerada Um vaso de pressão Até aquela panelinha Que você tem Na sua casa De 5 litros Às vezes tem Algumas menores De 4 litros 3 litros 4,5 Aquelas panelas Elas tem Uma válvula de segurança Essa panela Que a gente usa Em casa Elas tem Uma válvula De segurança E elas tem Uma válvula De respiro Que chama Como se fosse Uma válvula Para tirar A pressão Que ela já é calculada Para tirar A pressão excedente Imagina Imagina que Aquelas Da nossa casa Elas não são Vasos de pressão Porque se você calcular O produto PV Vai dar Muito baixo Imagina que Algumas panelas De pressão Sim Elas vão Enquadrar Na NR13 Existem panelas De pressão De restaurantes Industriais Por exemplo São muito grandes São panelas Que trabalham Com pressões Altas E aí Talvez Não é a parte Do cozimento Que vai ser A parte De avaliação E sim As câmeras De aquecimento Essas panelas De pressão Geralmente Elas são Aquecidas Através De 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 um aquecimento De uma câmera Externa Então ela não é Colocada no fogo Que o fogo Gera O cozimento Do alimento Existe uma câmera Externa Nessa panela Geralmente é uma câmera Com espaçamento Onde vai água E autoclave Então aquela água Ela tem um acúmulo De água Com vapor ali E depois Que essa câmera Em volta da panela Aquece o alimento Interno Então existe esse processo Nessas panelas Industriais E essas panelas Industriais Então você precisa Calcular ali Essa Região Essa região Onde há O acúmulo De água Para o aquecimento Do alimento Então essas sim São panelas De pressão Que devem ser Fiscalizadas Pela NR13 Beleza Vamos ver se tem alguma Pergunta aqui já Tem várias agora Vamos ver aqui Vamos ver a pergunta Primeiro do Cláudio Matos Desculpa Cláudio Melo Vamos ver a pergunta Do Cláudio aqui Qual os maiores problemas Que mais se vê Dentro da norma NR13 Cláudio Boa pergunta sua Obrigado Por participar Aqui da nossa live Eu acho muito interessante Muito bacana O pessoal Participando da live Então tá Vamos lá Quais os maiores problemas Primeiro maior problema É falta de fiscalização Então hoje Como é feito hoje Em dia As fiscalizações Que é um tete a tete Isso faz com que Há muitas indústrias Que tem vaso de pressão Com altos riscos Não corram atrás Da sua adequação Do seu enquadramento Devido a falta De fiscalização Esse é um dos assuntos Então falta de fiscalização É um dos problemas O outro problema É a falta de entendimento Da norma Então imagina Que a indústria Às vezes Ela não entende A norma NR13 Como sendo uma norma De integridade e segurança Ela entende Como sendo uma norma Trabalhista Que para beneficiar Funcionários E não é Essa norma Ela vai beneficiar Cara A nação Para você ter uma ideia Por que a nação Vai beneficiar o funcionário Claro que ele vai Trabalhar com mais segurança E vai voltar para sua casa Com vida Vai beneficiar O proprietário Do equipamento Que ele não vai Nunca precisar Se disponibilizar De um alto valor Talvez de indenização Devido a um acidente grave Ou até mesmo Multas Referente a Acidentes relacionados A isso E vai ajudar o governo Por que? A economia do país Gasta bilhões Bilhões Com acidentes De trabalho Hoje Então Se todo mundo Tivesse a conscientização De que a norma Enei 13 Realmente Está aí para ajudar Como é o que a gente Tenta Que é o que a gente faz Com certeza Menos problemas Teriam Então Primeiro problema Fiscalização Segundo Falta de conhecimento Por parte dos proprietários E terceiro E último Que eu vou listar Que são vários Eu não vou listar todos Mas terceiro Vou falar só os três Principais É a falta de entendimento Por parte dos profissionais Habilitados Então alguns profissionais Habilitados Simplesmente Tiram a RT Não fazem relatórios Bem feitos Bem elaborados Com É Que garantam realmente A segurança E a integridade Dos equipamentos Existem PH Por exemplo Profissionais Habilitados Que liberam Caldeiras Vasos Vasos De pressão Sem prontuário Então a falta De entendimento Dos profissionais Habilitados Também é um problema E aí Para os caras Realmente Atuarem De forma correta Precisa ter Humildade Para aprender E também O cara tem que ser Assim cara Honesto Em grau Superlativo Você entendeu Porque é uma É realmente Uma norma Que pode Trazer aí Segurança Para equipamentos Que tiram Vidas de pessoas Então esses Três pontos aí Eu acho que São os maiores Problemas aí Então falta De fiscalização Falta de entendimento Por parte Das indústrias Dos proprietários E falta de entendimento Por parte Dos profissionais Habilitados Obrigado Claudio Pela sua pergunta Vamos ver uma outra Aqui Essa é bacana Do DH Lucas Torre de resfriamento De amônia Deve ter inspeção interna Assim como vasos Vamos lá Lucas Olha Existe Eu vou falar Sobre um tipo De torre de resfriamento Para saber Se é a mesma Que a gente está falando Aí você Manda um coraçãozinho Aí se for Dá um Um clique aí No coraçãozinho Mas imagina o seguinte Que A gente precisa Resfriar A amônia Para que ela Entre no sistema De novo Já com uma Temperatura Mais ambiente Então imagina Que ela vai Passa em todo o circuito Ela é comprimida O líquido É comprimido Vai o gás Vai o gás Que é gelado Aí ela vai passar Por uma tubulação Toda isolada Certo Vai resfriar O equipamento Em si Então vamos falar Aqui de uma Cervejaria Por exemplo Então ela vai Refrigerar Todo o O produto Através De Correndo Através Do equipamento Depois ela vai Sair Ela já vai Sair numa Temperatura Menor Certo Mais Próxima Do quente E aí ela passa Num resfriador Para depois voltar Para o processo E se transformar Em líquido De novo Para cair Mais a temperatura Ou subir Mais a temperatura Na verdade Para conseguir Cair Na linha De Amônia Líquida De novo Essas Tubulações Todas as Tubulações Elas devem ser Avaliadas Pela NR13 Por que? Porque elas são Tubulações Maior Que 12,7 Milímetros De diâmetro E elas tem Produto Ou fluido Interno De categoria A De classe A Fluido De classe A Que é um fluido Letal Que é a amônia Então toda essa Tubulação tem que ser Fiscalizada Quando ela entra No resfriador Então imagina Que o resfriador É um quadrado Onde tem a água Ali caindo Onde que ela Entra no resfriador Lá dentro Não é mais uma Tubulação É uma serpentina Essa serpentina Não é Enquadrada Na NR13 A serpentina A parte serpentinada Então não é Enquadrada Na NR13 Na hora que ela Sai de novo Do resfriador Ela já está No formato Líquido Para entrar De novo No tanque E voltar No processo De se transformar Em gás De novo Ali ela já Começa de novo A ser categorizada Como a NR13 Essas serpentinas Elas precisam Elas precisam ser Fiscalizadas Precisam ser avaliadas Tem que se ter Um plano de manutenção E inspeção Delas Sim Mas não com base Na NR13 Beleza Então está Joia Espero ter Respondido A sua pergunta Porque assim Imagina que Vaso de pressão É algo que Acumula Vapor Acumula Fluido Pressurizado E tem que ter Um produto PV Maior que 8 Tubulações Tem que Atender aos itens Das tubulações Serpentinas Já não são Tubulações Então elas Apesar de serem Tubos Eles são menores E geralmente Até abaixo De 12,7 milímetros Para fazer Essa troca térmica Nos resfriadores De amônia Beleza Se eu estou falando Do equipamento certo Espero que sim Espero ter Contribuído Com a sua resposta Obrigado De Lucas D.H. Lucas Vamos ver Outra pergunta Aqui Vamos ver Aqui O C.S. Salvarenga Alvarenga C.S. Alvarenga Onde eu consigo Ter acesso Ao livro De vaso de pressão Do Pedro Teles Cara Não sei Eu já comprei Esse livro Em sebo Para você ter uma ideia Sebo É lugar que vende Livro usado Mas na internet Tem Se você procurar Na Amazon Ou procurar Na Saraiva Livraria Algumas livrarias Online Você vai achar Esse livro Sim Eu não tenho Esse livro Em formato De PDF Eu não tenho Senão eu até Preciso disponibilizar Para você Mas eu não tenho Talvez você consiga Encontrar Em algum grupo Alguém Que tenha Esse livro Também Beleza Valeu Obrigado Pela pergunta Cara Esse livro É muito Bom Aproveita Vamos ver Outra aqui Pergunta Do Luiz Luiz Rova Tanque metálico Que atende Que atenda Os requisitos Do item 13 2 1 A linha F Da NR13 Porém Sem teto Enquadramos Na NR13 Cara Como assim Eu não entendi Sem teto Ou o teto É flutuante Reformula aí Sua pergunta Luiz Só responde Para mim Sem teto Seria aberto Para a atmosfera Aberto Totalmente Porque Eu nunca vi Tantes desse jeito Reformula aí Coloca só assim Sobre tantes Metálicos Teto Flutuante Ou Realmente Sem teto Se existe Essa opção Eu nunca vi Desse jeito Tá Mas Tenta aí Vamos ver Se a gente consegue Falar depois Eu volto Na sua pergunta Esse livro Tem na Amazon Aí ó Já falaram aqui Que tem na Amazon Um livro Tá Vamos ver Outra pergunta Aqui Do Erlon E aí Erlon Como é que tá Tudo bem Como diferenciar Espaço Aberto De confinamento Confinado Na instalação De equipamentos NR13 Como diferenciar Espaço Aberto De confinado Nas instalações De equipamentos NR13 Cara Erlon Espaço Espaço Confinado Confinado Quer ver um exemplo Isso independente Do tamanho Do equipamento Quer ver um exemplo Existem equipamentos De 1600 metros cúbicos São enormes Até a boca de visita É uma porta Que dá pra você Entrar quase em pé Esses equipamentos São enormes Grandes A boca de visita É enorme Mas lá Dentro do equipamento Você tá Num espaço Confinado Então você tem que ter Cursos De preparação Pra trabalho Em espaço Confinado Que é a NR33 Cursos Com base Na NR33 Se é isso Que eu tô entendendo A sua pergunta Então vamos lá Espaço Confinado Espaço Confinado É isso Trabalhar dentro Do equipamento Se você tá Fazendo uma inspeção Externa Independente Se você tá Dentro de um Quarto Por exemplo Ah eu tô Dentro de uma Sala Fechada Onde tem aqui Uma porta Só Um exemplo Só tem uma Porta de saída Ali é um espaço Aberto Que você tá Inspecionando Com uma saída A norma NR13 Ela fala Sobre saídas Distintas Então Geralmente Se você tem Um vaso De pressão Instalado Dentro de um Cômodo De uma sala Você tem que ter Pelo menos Duas saídas Distintas Ou uma Porta Ampla Um exemplo Ah eu tenho Lá um Puxadinho Que eu fiz Pra guardar Meu compressor De ar Um exemplo E aí Ele tem Uma paredinha Ele tem Uma paredinha E um teto E a frente Dele é toda Toda aberta Isso Eu não considero Como espaço Fechado Tá Porque se Uma das partes É toda aberta Ela não é Ela não precisa De outra passagem Atrás Que já Já é ampla Essa passagem Agora se for Uma porta Você tem que ter Uma porta Do outro lado Também Da sala Beleza Espero ter ajudado Aí cara Obrigado Erlon 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 Mota Esse menino É bom Vamos ver Outro aqui Olha o César E aí César Está aí Espaço Confinado Não é Dimensionado Para Ocupação Humana NR33 É isso aí César O César Dando a dica Dele aqui Vamos ver Outra pergunta Aqui Quais Tubulações Pergunta do César Vamos ver Aqui Quais tubulações De forma simples Se enquadram Na NR13 César Você já sabe A resposta Mas eu vou explicar Aqui para o pessoal Está ouvindo a gente Que vai ver depois Essa live aqui De forma simples Primeiro Fluido Classe A ou B De âmbito Acima de 12,7 Milímetros Então Às vezes Você tem lá Uma tubulação Que é para Tiragem de amostra Ou para Passagem De algum tipo De fluido Simplesmente Para teste Essas tubulações Bem pequenas Não entram Mas as tubulações De classe De fluido A e B Maiores De 12,7 Milímetros Que é bem pequeno Entram Em quadro Na NR13 Quais delas As que estão ligadas A vasos de pressão Ou caldeiras Então imagina Que eu não preciso Ter dois vasos De pressão E uma tubulação Interligando os dois Para ela ser Classificada Ela apenas Ligada em um vaso De pressão E num outro equipamento Que não seja Vaso de pressão Talvez um tanque Ou algo assim Essa tubulação Já se enquadra Na NR13 Desde que tenha aí Pressão Uma pressão Que o vaso Seja classificado Tenha um PV Maior que 8 Ela tem a mesma Pressão E fluido Desse vaso Que esse fluido Seja Classe De fluido A ou B Beleza Espero ter ajudado Aí Show de bola Obrigado César Pela pergunta Vamos lá Deixa eu ver aqui Condensadores O Lucas Também perguntou O DH Lucas Condensador Mais Reservatório De amônia O Lucas Está trabalhando Com alguma coisa De amônia Devem ser Inspecionados Separados Deixa eu ver aqui Condensador Se forem Vasos Distintos Sim Pelo que eu estou Entendendo O condensador É onde recebe O fluido O líquido E fica ali Condensando Depois ele vai Para o tanque Ou para o reservatório O reservatório Ele é Pressurizado Ele é Enclausurado E ele gera Pressão O condensador É um vaso Separado Então sim Deve ser inspecionado Separadamente Cada um tem que ter Um prontuário Cada um tem que ter Um cálculo Memorial de cálculo Cada um tem que ter Um livro de registro Tem que ter Uma placa de identificação Um tag Tudo separado Tem que ser assim Beleza? Volta Beleza? Olha uma dica aqui Mandaram uma dica aqui Sobre o livro Fala para o Alvarenga Para colocar o nome Do livro E autor No google Que aparece Um em pdf Para baixar Olha que legal Alvarenga Estão dando a dica Aqui Coloca lá o nome Do Silva Telles Vaso de Pressão No google Que vai aparecer Um para você Baixar lá em pdf Cara É muito bom Esse livro Por isso que eu estou Forçando aqui Para vocês terem ele E também tem No amazon Vamos ver se tem Mais algum aqui Vamos ver Essa aqui Do Alvarenga Sobre a INT Para substituição Pergunta Sobre a INT Para substituição Da inspeção Interna Ela se aplica A todas as Categorias De vaso De pressão Sim Se aplica A todas as Categorias De vaso De pressão E a INT Que é a Inspeção Não intrusiva Quem não sabe O que é INT É a inspeção Não intrusiva O que é uma Inspeção Não intrusiva Imagina que você Tem um tanque Metálico E o O O proprietário Do tanque Fala Olha Cara Eu não vou Drenar o tanque Eu não tenho condições De tirar Ali o fluido Interno Então você pode Usar a INT Que é a inspeção Não intrusiva Para você fazer Uma inspeção Interna Sem Existem ensaios Como O EA Que é a Emissão acústica Então a emissão Acústica Vai te ajudar A conseguir Ter dados De corrosão Dados De possíveis Vazamentos Através Dessa Dessa Ensaio De emissão Acústica Isso Elimina Então Uma inspeção Interna Hoje Elimina Uma inspeção Interna Do Vaso De pressão Ou do tanque Metálico Por exemplo Agora tem que ter Muito critério Não é qualquer Vaso Que você vai fazendo Isso Não é de qualquer Forma Essa inspeção Não intrusiva Ela tem um tempo Para Entrar em vigor Em vigor Ou seja Ou seja Ou ser usada Você não pode Ficar usando ela Para o resto Da sua vida Quer ver Vamos colocar Aqui na norma Só para vocês Entenderem Inspeção Não intrusiva Deixa eu ver Aqui Não Não intrusiva Deixa eu ver Aqui se eu acho Qual que é o item Da norma Você lembra Alvarenga Que fala sobre O INT Deixa eu ver Se eu lembro Acho que é O item que fala Sobre A Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver Aqui Se eu acho INT Inspeção Eu acho Que é o item Que fala Sobre O SPI Não Não é Deixa eu ver Aqui Anterior Ah é Aqui Na verdade Não é INT Sobre a inspeção Interna Para a substituição Da ação É Na verdade É INI Está aqui Na norma O item 13 5 4 7 Fala Empresas Que possuam SPI Certificado Conforme Anexo 2 Da norma Podem Executar Em vasos De pressão De categorias 1 e 2 Apenas Uma inspeção Não intrusiva De acordo Com as metodologias Específicas Da norma BNT Então Não é Para todos Os vasos Categorias 1 e 2 Está escrito Aqui Categorias 1 e 2 E é INI Inspeção Não intrusiva Vamos ver Se fala Mais alguma Coisa Aqui Então É categoria 1 e 2 Cara Eu não lembrava Disso Para ser Bem sincero Aqui fala Também Desde que Desde que Seja Obrigatoriamente Sucedida Por exame Visual Interno Ou Com prazo Máximo Correspondente A 50% Do intervalo Determinado Na linha B Do sub-item 13 5 5 4 5 Da norma Então Na verdade Você tem Que fazer O que Você não Pode Usar Muito Tempo Você faz A inspeção Não intrusiva Nos vasos De pressão Justamente Para isso Aqui O que Eu falei Sobre os Tanques Por exemplo Serve Como inspeção Mesmo Do equipamento Apesar De ser Uma inspeção Não intrusiva Tá Então É isso Aí Então Só Categorias 1 e 2 Está escrito Aqui Agora Eu acho Estranho Cara A norma NR13 Falar Sobre Categorias 1 e 2 Por que Porque 1 e 2 É de maior periculosidade E você tem lá O restante Das categorias Quer dizer Então eu posso Fazer 1 e 2 Mas 3, 4 e 5 Não É como se 1 e 2 Fosse menos Perigoso Do que 3, 4 e 5 Mas Está aí Item 13, 5, 4, 7 Fala Categorias 1 e 2 Beleza Obrigado aí Alvarenga Pela sua pergunta Vamos lá Ver se tem mais Alguma coisa aqui Vamos ver Vamos ver É isso aí Gente Não temos mais Nenhuma pergunta Queria agradecer Vocês aí Que vieram aqui Participaram da live Eu acho que é muito Bacana Essa interação E eu queria Falar o seguinte Vou deixar um recadinho Aqui Quem não está no grupo Da semana de especialização A gente está lá Vai ser entregue Um conteúdo Muito bacana Sobre como que a integridade Da solda Ou a qualidade Da solda Na verdade Como que a qualidade Das soldas De vasos de pressão Nós vamos até dar Exemplos lá Sobre tanques de amônia Pegando um gancho Do Lucas Que perguntou Sobre tanques de amônia Então assim Nós vamos falar Como e por que Que a qualidade Da solda Influencia sim Influencia sim Na integridade Dos equipamentos Dos vasos de pressão Então nós vamos Falar muita coisa Lá sobre documentos De soldagem Vamos falar sobre Qualidade Nos processos De soldagem Ensaios Quais ensaios São melhores Aplicados Para avaliar Essas soldas E quais ensaios Devem ser aplicados Então essa semana De especialização Vai ser uma semana Muito bacana Em três videoaulas Exclusivas Só para quem Está no grupo Se vocês for lá Na minha bio Do instagram Então vocês vão ver E conseguem entrar No grupo Da semana Da especialização Beleza Forte abraço A todos vocês Essa live Vai ficar gravada Então eu queria agradecer A todo mundo Que fez pergunta Vamos ver Apareceu mais aqui Uma pergunta Vamos ver Queria agradecer A todos vocês Que fizeram as perguntas Tá É na verdade Não Não apareceu mais não É E Fiquem com Deus Cara Abraço Valeu